Olá, crianças! Vamos para o nosso conteúdo de história dessa semana. Então, é o capítulo 10, o Brasil atual. Então, o último capítulo a gente estudou sobre a ditadura militar e agora o Brasil atual. Ele começa aqui falando da Constituição de 1988, né? Com o fim do regime militar e com o retorno da democracia, né? Em 1985, uma nova Constituição começou a ser elaborada, né? Também ficou conhecida como Carta Cidadania, tá? Então, ela contou com significativa participação da população em sua elaboração. Então, além das manifestações, das mobilizações, né? Da sociedade civil, elaboraram propostas também de emendas populares para as novas leis que iam fazer parte dessa Constituição. Então, temos aqui algumas leis, né? Esse documento, ele ficou pronto no dia 5 de outubro de 1988, tá? E aí, vamos conhecer aqui algumas leis que fazem parte dessa nova Constituição. Temos aqui, ó, esses pontinhos azuis vêm falando dessas leis. Condenação da tortura, eleições diretas para a presidência da República, liberdade de expressão e de imprensa, os jovens maiores de 16 anos e também os analfabetos adquiriram o direito de votar, garantia do direito às terras tradicionais dos povos indígenas, criminalização da devastação do meio ambiente, qualificação do racismo como crime grave e inafiançável, tá, crianças? Reconhecimento dos direitos de idosos e crianças. Então, essas aqui foram algumas leis que fizeram parte, né, dessa nova Constituição e que valem até hoje, né, que é proibido, tá, que tem penalidades para quem não obedecer essas leis. Certinho, crianças, a situação do Brasil atual. Embora a Constituição de 1988 garanta, né, direitos fundamentais à população, ainda existem diversos problemas a serem enfrentados pela nossa sociedade. Então, a democracia, ela é uma conquista da nossa história. Olha, dessa maneira, a garantia da cidadania depende da ação popular, pois a conquista de direitos é um processo que se constrói cotidianamente, tá. Entre esses problemas que a gente ainda enfrenta no nosso país, temos a desigualdade social, né, ou seja, pequenos grupos de pessoas com grandes riquezas e a maior parte da população vive com poucos recursos, né, que é a má distribuição, né, de renda no nosso país. Temos também a questão do desemprego, né, que é um dos maiores problemas do nosso país nos dias atuais, tá. Nos últimos anos, o baixo crescimento econômico nacional provocou demissões em diversos setores e redução da oferta de emprego, tá bom. E agora a gente viu ainda mais que nessa crise que a gente está enfrentando, né, com a pandemia, o desemprego também veio alavancar ainda mais esses problemas, né. E um outro problema seríssimo que é a corrupção, né, que é um antigo problema brasileiro, né. Por quê? Porque envolve pessoas influentes e nem sempre são combatidas com rigor, né. Nos últimos anos, algumas instituições, como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, alcançaram maior autonomia e passaram a intensificar o combate à corrupção no nosso país, que é muito grande, né, crianças. Se não houvesse essa corrupção, certamente teríamos mais investimentos em educação, em saúde, em segurança, que é pra isso que a gente paga os nossos impostos, né, pra que eles sejam revertidos ao bem da população. Mas nem sempre é o que vem acontecendo, né. Temos também problemas urbanos, né, congestionamentos, é um problema também, falta de acessibilidade pras pessoas que necessitam se locomover em cadeiras de rodas, por exemplo, moradias precárias, é um dos problemas também. Então, assim, o Brasil ainda tem muito o que avançar, né, crianças, nesse sentido. Temos muita luta ainda pela frente pra termos um país com mais igualdade pra todos. Vamos ler o conteúdo, tá? Na aula do Zoom a gente vai responder as atividades e esclarecer algumas dúvidas que possam existir durante a aula, certinho? Tchau, tchau, crianças!